Nossa, mano, acordei tardão hoje, véi, mas também é sabadeira, não tem facu, não tem nada, acordei tardão, mano, até sonhei com aquela corrida de ontem, véi, cê tá doido, mano, ainda bem que meu pai, ó, mano, hoje é dia de nego acelerar, ó, tô vendo o carro pra tudo quanto é lado aqui, mano, é nego de com força, meu pai uma hora dessa deve tá lá no bar do binhão tomando uma, tá ligado? Ah, mano, de boa, ixi, mano, começou a chover, véi, eu acho que minha mãe saiu, foi pro shopping, mano, com áudio, vou, eu vou, eu vou entrar aqui dentro, peraí, nossa, mano, rola me molhar não, tá ligado? Ô, véi, hoje eu tinha que ir lá, mano, pra ver se eu achava o Mustang, pra ver se eu via ele, tá ligado? Mas eu acho que não vai dar tempo, não, mas a mulher falou ontem pra mim, a mulher falou pra mim ontem que eu tinha que ir lá no festival, é, dar umas papeladas lá, porque eu vou ter que, né, registrar como piloto, eu não me registrei, eu só fui correr ontem de doido, Deixa eu já passar por aqui, ô, mano, esse bicho tá andando demais, véi, você tá doido? Sabadão, chuva, meu pai que deve tá triste, né, tá lá tomando uma lá na beira da praia, lá em Barombeio, lá no binhão e tá chovendo, mas tá valendo, tá valendo Acho que minha mãe vai pegar ele lá, não sei se ele vai me ligar pra mim pegar ele, alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas vambora, ó, pra você ver, mano, é, é tenso, véi, os caras, os do, isso aqui, ó, é os famosos domingueiros, vai, meu filho Isso aqui é os famosos domingueiros, você sabe o que que é domingueiro? É aqueles caras que trabalham, mano, a semana inteira de busão, aí chega o final de semana, pega as latas velhas desse pra andar, ó lá, aí fica andando desse tanto aí, mano, ó Vambora, meu filho, ajuda eu, é isso? Tem que ir lá no festival ainda, pô, chocolate no festival lá, né, mano? Eu tenho que fazer esse check-in lá o mais rápido possível E já vou descer lá pra Barombeio, que eu fiquei sabendo que o Mustang tá lá, é um cara que faz um serviço terceirizado pro meu pai, tá ligado? Ele é tipo o dono de uma transportadora, ele que comprou o Mustang, o Mustang tava só o pó da rabiola, eu não sei como é que tá, né, que eu bati ele Mas parece que o cara já reformou e tal, então vamos passar a saber, né, mano? Foi o Billy que mandou essa fita pra mim, nossa, vou passar pelo contramão aqui mesmo Deixa eu entrar aqui, né, mano? Deixa eu entrar aqui rapidão, dois totó Nossa, mano, tá chovendo, velho, você tá doido? Ó as novinhas, mano, tô precisando arrumar uma novinha pra mim, viu, velho, você tá doido? Nossa vida minha, só de querer correr, correr, correr Vai, mano, ah, eu tirei o freio de mão do carro não, ó, que viagem Freio de mão do carro, deu biziu aqui Mano, deixa eu partir lá pra Barombeio pra ver se eu acho, mano Ó, mano, os caras hoje tá acelerado Ô, mano, enquanto tem uns que tá andando devagar, tem uns que tá acelerado demais hoje Mas é isso aí, vida que segue Vou dar aquela acelerada monstra aqui Pra chegar lá em Barombeio mais rápido possível Porque se eu boiar o Mustang, se o Mustang boiar lá perto de mim, na minha frente Tamo junto, eu já me inscrevi ali no festival, tá ligado? A mulher falou que a partir de segunda-feira já vai ter mais corrida aí Já vai ter umas coisas novas E, mano, eu não sei, eu fiquei indeciso se eu me inscrevia só pra off-road Ou se eu me inscrevia pra outro tipo de coisa, tá ligado? Aí, como eu só tô com a Raptor do meu pai por enquanto Eu tenho que ver o que eu vou fazer Como eu tenho dois mil reais Eita, o cara bateu, mano, na minha Raptor Você tá doido? Na minha não, né? Na minha andando do meu pai, velho Aí, como eu tenho dois mil contas aqui, mano Eu tô pensando o seguinte Em comprar um ferro, velho Em comprar um carrinho mais usado Que aqui na Austrália eu tenho essa facilidade, tá ligado? De comprar uns carros melhores e tal Com um preço mais bacana Eu tô pensando aqui que carro que eu vou comprar Pra correr as outras corridas A Raptor eu vou usar pra fazer uns off-road escondidos do meu pai E vamos ver o que que vai dar Deixa eu pegar aqui, mano, ó Eu vou ultrapassar esses domingueiros aqui Porque, nossa, é foda ali, mano Ó, deixa eu dar uma brecada aqui Porque, ó, mano O radar me pegou aqui ainda É 10 km por hora isso aqui, é? Nossa Ó, o tiozão ali O tiozão ali do hatch rod ali Acelerou na minha frente, filho Vou passar o C de novo Vou mostrar aqui o que manda aqui nesse bagulho, tiozão Acelerou pra Barão B, então, mano Partiu, vambora Mano, tá chovendo até agora E eu fiquei sabendo que o cara mora aqui perto, aqui, ó Na beira da praia do Rio de Bairon Bay Aí, tomara que eu não trombo com meu pai ou com a minha mãe Subindo nessa serra aqui, tá ligado? Porque meu pai tá ali, tá aqui pertinho, velho Mas vambora Vai, meu filho Acelera esse trem aí, mano Nossa, velho Tá lotado de domingueiro aqui hoje Meu Deus do céu Ó, parece que o cara tá nessa quebrada aqui, velho, ó Como o cara conhece o carro do meu pai, tá ligado? Eu vou Eu vou arrumar um jeito de parar ela aqui E vou subir o restante a pé Vou parar aqui assim, ó Porque eu não atrapalho ninguém Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Nossa, mano Que chuva, velho Você tá doido Deixa ela aqui E vou lá andando, mano Pra eu ver se eu acho Tomara que eu ache esse carro, velho Você tá doido Falou que eu tenho que virar aqui, assim, mais ou menos, mano Ó Ó, eu tô preocupado, velho Tô preocupado Porque se o cara já tiver vendido Eu acho que é nessa casa aqui, mais ou menos, ó Pera aí Tá chovendo demais Você tá doido Nossa Deixa eu abaixar aqui Pra não Não molhar tanto Tô procurando ele aqui Não tô achando Ah Rapaz Olha ele ali, velho Então o cara não vendeu, não É ele mesmo Deixa eu ver se tá com a placa ainda Tá com a placa ainda Tá com a placa ainda Nossa, mano Ele arrumou o carro inteirinho, velho Tá com as mesmas rodas do mesmo jeito Vou arrumar um jeito Vou arrumar um jeito de comprar ele depois Eu vou pegar o telefone do meu pai escondido qualquer dia desse E vou pegar o número desse cara, tá ligado Vou pegar o número desse cara Deixa eu ir embora, velho Porque, nossa senhora Tá chovendo, tá chovendo Deixa eu entrar dentro do carro ali E vou ter que sair vazado, mano Nossa, tá doido Se meu pai me trombar aqui Eu tô na bosta Já entrei aqui no carrão aqui, mano Vou sair vazado, tá ligado Já meti a contramão aqui na cara dura E saí vazado Não sei se o meu pai chegou, mano Ainda Não sei o que vai rolar Deixa eu dar aquela acelerada aqui Porque ninguém sabe onde é que eu tô Eita, mano Meu pai tá me ligando aqui O que será que ele quer, velho? Deixa eu parar aqui Deixa eu parar aqui pra conversar com ele Alô Alô, que você fala comigo, rapaz? Alô, que você fala comigo? Não vou falar nada com você O que que aconteceu, pai? Fala pra mim Ó, eu fiquei sabendo ontem Que eu Que viram minha Raptor Lá em cima do deserto Fazendo corrida Por acaso você tem alguma coisa a ver com isso? Ô, pai Eu não tenho nada a ver com isso, não Não mente pra mim Pô, pai Eu não tava correndo, não Eu Eu só Sabe Eu só tava andando Só dando uma andada Aham Com mais de 20 off-road Junto É Você tá querendo mentir pra mim Rapaz Eu Ó Eu puni você Eu tirei o áudio de você Sua mãe tá andando com áudio lá E eu tô Tendo que pedir Gente da firma Pra trabalhar Pra você Tá com a Raptor Pra ir pra faculdade E é desse jeito Que você me trata Eu vou ter que te dar um velotrol, menino De boa Você não entende De umas coisas que Sabe Olha só pra você ter ideia Você quase morreu E tá querendo mexer com corrida Rapaz Opa Ó Ah, mais nada Mais nada Ó Na hora que eu chegar em casa Você vai ver comigo Sério mesmo Eu vou Tomar uma medida drástica Com você Tô cansado disso aqui Tô cansado De boa Não aguento mais não Daqui a pouco Você vai se acidentar de novo Vou ter que gastar dinheiro Pra arrumar o C Entendeu Não pode não Sou Para com isso Para com corrida Vai tomar conta aqui Ó Do Pierre Comigo aqui Ó Tem um tanto de arte Pra alugar Tem coisa pra limpar Tem coisa pra resolver Entendeu E você fica aí caçando corrida Menino Me ajuda isso Ó Na hora que eu chegar em casa A gente conversa Nossa, velho Meu pai me ligou Meu pai desligou Na minha cara, mano Meu Deus do céu Por que que ele Eu não sei por que, velho Eu gosto de correr Tá ligado, mano Eu gosto Poxa Nossa Eu só quero saber O que que ele vai fazer comigo Para com isso Poxa vida Nossa Eu fico triste, mano Escutando umas paradas dessas Tá ligado Não faço nada, mano Tá certo que eu me acidentei Eu parei até de beber, mano Sabe Não De boa Meu pai continuar De jeito aí, mano Eu vou Sair de casa Tá ligado Não Ele não Ele não Ele não vai me impedir, mano Ele não vai me impedir Tá ligado Agora que o meu canalzinho No YouTube Lá tá bombando Entendeu Eu tava fazendo As corridas Mó bacana Com gale, mano Não Não vou deixar não, mano Não vou deixar não Você vai ver Não Vou embora pra casa, mano Vou embora pra casa Eu vou pegar minhas coisas, mano Eu vou sair andando De boa Não vou ficar assim, não Poxa Eu já tenho 18 anos de idade, mano Meu pai não vê isso Tá certo que eu moro com ele ainda Vivo nas custas Tá ligado Mas não é assim, não, hein Poxa Tomei mais uma muta também Ó Mas é aí Eu vou Eu vou dar um jeito, mano Eu vou dar um jeito Não vai ficar assim, não Eu vou pegar esses 2 mil Tá ligado Vou comprar um Um pauzinho, véi Ai Nossa, mano Será que quebrou, véi? Nossa Ah, eu vou nem olhar, mano Vou nem olhar Vou nem olhar De boa Na hora que meu pai ver É isso mesmo Se ele for achar ruim Já tá bolado comigo mesmo Tá ligado? Não Vou pegar meus 2 mil aí, mano E vou arrumar um jeito Sei lá Qualquer coisa eu faço Mais uma corrida aqui E pego mais um dinheiro E boa, entendeu? Tem que passar esses radars aqui Bem baixinho Porque senão eu tomo outra muta Partiu, mano Vamos voar pra casa, né Tô triste, mano Bagunçado E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.